Fala aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo aí de Arma 3 no mod... É, tive que bater minha pauta aqui que meu pai tá fazendo batuque no prato almoçando. Fala aí pessoal, Castelo aqui com mais um vídeo de Arma 3 aí no Vida de Policial. E hoje pessoal, eu tô comemorando aí minha conquista de 12k de inscrito, né? É, eu tenho muito o que agradecer a vocês. Então vamos lá pessoal, é, esse vídeo é um vídeo que a gente... E esse vídeo eu tô mostrando que rola nos bastidores, tá pessoal? Então, já deixa aquele like aí no começo do vídeo. Se inscreve no canal aí porque a meta agora é 20k. Tamo junto, solta o play. Caramba, solta o play o quê, rapaz? O vídeo já tá rodando. Por que você falou que ia gravar, senão? Por que você não simplesmente gravou? É claro que ele não vai falar quando você disse que ia gravar. Não, se tivesse aquela placa dentro do vídeo. O que que foi isso? Boa tarde, doutor. Acorda, safado. Doutor, esse cara tá dormindo em serviço, doutor. Pode ir, esconda a viatura. Olha isso pessoal. O recruta dormindo em serviço, rapaz. Rapaz, rapaz. Olha, ainda acorda dando pirueta. Que isso, cara? Ainda acorda dando pirueta. Que isso? Isso aí que eu tava... É... Isso aí que eu tava... Onde é que eu posso... O cara respawnar? Tava dormindo em serviço, cara. Ficou na sua viatura. Nossa, muito obrigado, hein. Muito obrigado mesmo. O que é isso aí que tá acontecendo com esse recruta, sargento? Tá doido. O sargento tá vendo isso aí, velho? A cocaína é apreendida, foi? Não, não, não utilizamos produtos apreendidos, irmão. E o que? O que é isso aí que os produtos apreendidos? O recruta é tudo louco, é chucra. Queimamos. O cara ficou rodando igual um pirueto ali no chão. O nosso reservatório ali atrás... Aparecendo o... O cara ficou... O cara ficou... Matar da merda, viu? É... Aaaaaar... pensei que você ia morrer eu vi a voando nossa meu deus do céu tem inimigo na toa mas cara tu não viu o que a viatura fez agora mano mano uia uia e ninguém morre nem ao menos perdi vida eita 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 não foi a gente não tá foi um carro que tava atrás deles quer o punho aí ou não preciso aí foi um carro que tava atrás dele foi a gente não foi a picape vou tomar uma água aqui que esses pisos não me cansam bom infelizmente senhores eu não consigo eu não vou participar da instrução aqui eu preciso que alguém eu preciso que alguém termine o serviço o senhor vai ter a honra de fazer um disparo contra a minha cabeça pode ficar à vontade deve terminar o serviço que ele começou bom teme 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 eita bateu mano é se caísse é o helquete vamos pegar o helquete vamos pegar o helquete que ele vai pousar se bater é o helquete é o helquete Porra é aquela mano, tô vendo esse vil voando ali ó Oxi Tô ouvindo também velho, que é isso mano? É super homem? Que é isso mano? É super homem velho? Ô louco mano Que é isso mano? Que é isso mano? Olha isso mano, é o pássaro É o avião Tá vivo velho Tá vivo Olha isso mano Tá voando aí mano Peraí que ele vai cair rapidinho Nossa Tomou o banco Eita O que foi isso? Nem chega muito perto E morreu O cara deve ter dado uma pancada monstra mano, olha isso Esse possivelmente saiu pelo para-brisa O de carro Ó, ó o outro ali ó Ó o outro lá Tô dizendo, olha o carro não tem nem para-brisa o caminhão Olha, rasgou o bicho no meio Olha isso mano Nossa o cara tá rasgado no meio Tá sim Tá louco mano Olha rapaz Nunca vi isso na vida mano Seber não dirija gente Que que é isso? Se eu verificar o caminhão aqui Esse acidente foi feio viu Até o braço do cidadão foi John, nome do camarada Totalmente deslacerado Olha o fiofó do cara mano Ele tentou bugar mais uma vez Alguém sai aí e bota aí para desvirar a viatura Pela ficha extensa dele mano Não era para ter fiança para ele Eita Oi Que porra Oxi Como isso cara Eu nem vi mano Eu nem vi Ô louco velho Hoje pra não Hoje pra que você tenha sido um Hoje pra não Quando to Hoje para não Eu vou pra mim aí no carro. É, não tenho. Tá bem aí? Quase na sua cabeça, caveirão. Avisa no rádio pra ele que ele tá no rádio. Vixe, vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe, vixe! Vixe, vixe, vixe! Vixe. Vixe, vixe! Vixe no rádio pra ele. Vixe. 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 Eita, nossa, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, vamos morrer, foi isso cara, levou, deu, deu uma cabriola mano por cima de mim, bicho, Eita, nossa, vamos morrer, 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 vamos mor O que é isso? O que é isso? O que é isso?